Fala, gurizada! Beleza? Aqui quem fala é o professor Bruno Baraldo, professor de matemática do Método Medicina. Prazer estar aqui. Galera, o vídeo hoje é para a gente falar um pouquinho, bem pouquinho, sobre a prova da PUC, que é um vestibular tradicional no Rio Grande do Sul, de décadas já de vestibular, e que vai ocorrer agora no final do ano. Eu escolhi hoje falar um pouquinho sobre uma parte do conteúdo que se chama progressões. Vocês sabem, progressões aritméticas e progressões geométricas. Esse é um dos conteúdos que a prova da PUC cobra, entre outras coisas que são clássicas. Então a gente vai dar uma olhada, vamos entrar no site da PUC aí, hein? Vamos lá, bota na tela pra nós aqui. A gente está no site, na parte de provas e gabaritos. Isso aqui é a melhor coisa pro vestibulando, né? Porque a gente abre a prova aqui, temos a prova de 2021, que é a prova de medicina, que foi a última que aconteceu. Eu vou lá direto pra página 6, que é a prova de matemática. Então vocês vão ver que a prova de matemática é composta por 10 questões. E eu vou dar uma olhada com vocês na questão 12, que foi a segunda questão da prova. Olha o que que diz, ela diz assim. Na virada do ano de 2019 pra 2020, um casal resolve iniciar uma conta corrente conjunta pra realizar a tão sonhada viagem, coisa boa, de 20 dias pela Europa. Para isso, os dois combinaram que cada um deveria depositar semanalmente uma certa quantia, iniciando com R$ 15,00 na primeira semana e aumentando R$ 15,00 a cada semana, ou seja, depositando R$ 30,00 na segunda, R$ 45,00 na terceira e assim por diante. Isso aqui já tem que te dar a ideia de uma progressão aritmética, porque eles começam com R$ 15,00, isso na primeira semana, ou seja, isso vai ser o primeiro termo da progressão, e eles vão aumentando de 15 em 15. Então o fato de tu aumentar sempre uma mesma quantidade quer dizer que essa progressão vai ser uma PA, uma progressão aritmética. Então tu vai ter uma PA aqui com R$ 15,00, R$ 30,00, R$ 45,00 e assim por diante. Aí diz, considerando que o ano de 2020 tem 53 semanas, a quantia que cada um deverá depositar na última semana será de quanto e o saldo que o casal conseguirá juntar até o último dia será de quanto? Então tem duas perguntas sendo feitas aqui. Primeiro, qual é a quantia da última semana? Depois, quanto eles vão ter juntado ao longo de todo o período? Vamos fazer a questão. Primeiro, há duas coisas que vocês têm que lembrar com relação a progressões aritméticas, galera. Antes de mais nada, o famosíssimo termo geral de uma PA. Lembra que o termo geral serve para calcular um termo qualquer da PA. Então o AN, que é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. A outra expressão importante para as progressões aritméticas é a expressão da soma dos termos, SN, soma de N termos. O que a gente faz? A gente junta o primeiro termo com o último termo e multiplica pelo número de termos sobre 2. Deixa essas duas aí porque a gente vai usar elas, ambas, na nossa resolução. Agora, olha só, o que a questão disse? No primeiro mês, primeira semana, perdão, eu depositei 15. Depois, passada mais uma semana, deposita 30. Depois, passada mais uma semana, deposita 45, etc, etc, etc. Vocês concordam comigo que isso é uma PA, que o primeiro termo dessa PA é o 15 e que a razão dessa PA também é 15, certo? Eu comecei com o 15, que eu estou aumentando de 15 em 15. Muito bem, vamos para a primeira pergunta da questão. O que ela quer saber? Ela quer saber quanto eu vou depositar, quanto eu terei depositado na última semana do ano. São 53 semanas no ano. Então, o que eu estou querendo encontrar é o 53º termo dessa PA, o A53. Para isso que a gente usa o termo geral. Pelo termo geral, o A53, o 53º termo, tem que ser igual ao primeiro termo, que é 15, mais 52 vezes a razão, que é 15 também. Então, o que eu não posso esquecer? Olha aqui, olha bem para mim, esse 53 é seguido de um 52 lá adiante. O 53º termo é igual ao primeiro termo, mais 52 vezes a razão, que é o que está escrito na expressão. Para encontrar o AN, eu preciso de N menos uma razões, certo? Então, só isso aqui já vai me dar o último termo da PA, o 53º termo da PA. Isso aqui vai resultar exatamente em 795. Então, 795 é a quantia depositada na última semana. Só aí a gente já ficaria entre a letra C e a letra D, perfeito? Mas a gente ainda precisa responder a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta, galera? A segunda pergunta é o total que foi somado ao longo de todo esse período de tempo. Então, na medida em que eles foram juntando ao longo das 53 semanas, quanto que vai dar no final a soma de todos esses valores? É claro que aqui a gente vai ter que usar a segunda expressão. Eu quero agora somar os 53 meses. Para somar os 53 meses, eu começo somando o primeiro mês com o último mês, o A1, que é 15, que é aquele termo de lá, mais o último, que foi o que eu encontrei agora, que é o 795, multiplicado pelo número de termos dividido por 2. O número de termos é o número de semanas do ano, 53, que vai ser dividido por 2. Então, olha só que interessante a maneira como a questão é construída. Para que eu possa resolver essa expressão, eu preciso ter resolvido a anterior. Então, percebe como as duas equações estão relacionadas entre elas. Agora, o lance é resolver isso aqui. Bom, eu vou encontrar que a soma de 53 termos vai dar 795 mais 15, que é 810. E 810 vai ser multiplicado pelo 53 dividido por 2. Eu já simplificaria esse 810 por 2. A soma dos 53 termos fica 405, que é a metade do 810, vezes 53. E aí tem que fazer o calculinho. 405 vezes 53 dá 21.465. Ou seja, essa é a soma de todos os termos dessa progressão aritmética. Só que aí tem que tomar um cuidado enorme. Um cuidado enorme, enorme, enorme. Porque a gente é muito tentado, bota na tela aí para nós, produção. A gente é muito tentado a marcar a letra C, né? Mas a resposta não é a letra C. Por quê? Porque a pergunta da questão foi quanto o casal conseguirá juntar. Os dois juntos juntarão quanto? Lembra que eles combinaram que cada um deles deveria depositar essa quantia. Então, esse cálculo que eu fiz, que resultou no 21.465, é o valor que um dos dois sozinho conseguiu juntar ao longo do ano. Ou seja, tem que multiplicar esse valor por 2. Aí a gente encontra o quê? A gente encontra 42.930 e, portanto, a resposta tem que ser a letra D. Certo? Então, isso é um exemplo de uma questão da PUC, entre outras excelentes questões que a gente vai vendo sempre na prova da PUC. na prova de matemática, que é muito legal. Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deem uma olhadinha aqui, ó. Progressões aritméticas, termo geral e soma dos termos. Valeu? Um grande abraço para todo mundo. Até mais.